Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo, que fala sobre tudo. Antes de tudo, por favor se inscreva no canal e deixe seu like no vídeo. Muito obrigado. O assunto de hoje é turismo espacial. A empresa de turismo espacial vende 100 passagens por mais de 2 milhões de reais cada. Isso mesmo. A empresa Virgin Galaxy anuncia na segunda-feira o balanço financeiro de 2021. Nele, a companhia afirma ter vendido cerca de 100 passagens das mil nos assentos disponíveis na missão pioneira de turismo espacial. Os outros 600 lugares foram vendidos antes do período por cerca de 250 mil dólares. O valor das passagens é de 450 mil dólares. Na moeda brasileira, o valor ultrapassa 2 de milhões de reais. Richard Branson é o fundador da Virgin Group, proglomerado multinacional de companhias aéreas, selo musical, empresas de comunicações e outros empreendimentos. O britânico, com a fortuna estimada em 5,6 bilhões de reais pela Forbes, abriu a primeira empresa em 1970. E em 2004, fundou a Virgin Galaxy com o objetivo de realizar voos especiais a partir de 2008. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aqui é o canal Sobretudo. Até o próximo vídeo.